Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei um unboxing surreal do livro Beren e Lúpia. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Chegou aqui em bolsão uma caixa diretamente da HarperCollins Brasil, com o tão aguardado Beren e Lúpia, que é lançamento aqui no Brasil. E também veio alguns livros a mais. Então sem mais demora, vamos ao unboxing! Aí galera, direto da HarperCollins Brasil e da Thomas Nelson Brasil, vamos fazer esse unboxing aqui. Vamos começar. Eu acho que tá fácil. Vou abrir dos dois lados aqui. A gente já vai ver como que fica. Já saiu um livro aqui pulando. Olha só! Tá tudo saindo aqui. Uau! Não sei por onde começar. Vamos começar por esses daqui. Eu tinha falado lá pra galera da HarperCollins, que tinha achado legal esses livros aqui, que eu acompanho a Karina Fragoso lá no YouTube, né? O canal dela sobre inglês é muito legal, tem umas dicas bem legais. E ela lançou esse livro, Sou Péssimo em Inglês, que tem bastante dicas aqui. Nessa mesma série de Sou Péssimo tem o Sou Péssimo em Português. Também tem algumas dicas aqui. Muito obrigado aí a HarperCollins com esses dois lançamentos que ficaram muito bonitos. Deixa eu enquadrar aqui pra vocês verem. Aqui. Isso aí. O tão esperado Beren e Lúthi. Galera, esse livro tá lindo demais. Olha só que legal. O mesmo padrão da queda de gôndolin, né? É... Em dourado aqui. Relevo, né? Tem um alto relevo aqui. Aqui também é dourado, né? Na lombada do livro. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida por dentro. Uau! Olha essa folha de guarda. Também vem com fitilho, tá? Esse é branco, né? Da queda de gôndolin é azul. Esse fitilho de Beren e Lúthi veio branco. É meio brilhante, né? Enfim. Vamos dar uma folhada aqui. As maravilhosas ilustrações de Alan Lee. Que top, galera. Que top mesmo. E esse livro ficou mais parrudo que o... Que a queda de gôndolin, hein? Eu senti que... Ele tá bem... Mais volumoso. Eu tenho a edição britânica desse livro aqui. Que também é muito bonita. Mas essa brasileira aqui. Essa edição brasileira. Não fica atrás, não. Ficou muito bonita. Mesmo bem feita. Mesmo acabamento da queda de gôndolin. Os padrões continuam os mesmos. Né? Muito bonito. E... Tá de parabéns. De parabéns. Vamos dar uma conferida aí, né? Vamos ver mais alguns detalhes. Com a câmera mais próxima. Com a câmera mais próxima. Com a câmera mais próxima. E aí Esse livro ficou realmente surreal. Segue o mesmo padrão dos outros já lançados pela HarperCollins Brasil. Em breve, farei uma resenha dele aqui no canal. E darei mais detalhes. Ele está disponível na loja do Bolseiro. E acompanha esse pôster maravilhoso. Os links estão na descrição. Gostaria de agradecer também a todos que já compraram. E se você ainda não comprou, aproveite para comprar com cupom de 10% de desconto. Bolseiro 10. Esse cupom também vale para todos os outros livros disponíveis na loja do Bolseiro. Comprando na loja do Bolseiro, você ajuda o canal. E também eu consigo ajudar vocês dando desconto e enviando o máximo de brindes possível. E assim galera, eu já vendo bem abaixo do preço de capa. E ainda dou mais 10% de desconto com esse cupom Bolseiro 10. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha, o seu gostei. Isso me ajuda muito na divulgação. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. O próximo vídeo está surreal. Curta a página do Bolseiro e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que vocês merecem. A metade do que vocês merecem.